Para reforçar a luta em defesa da Petrobras, os petroleiros realizaram hoje um ato na refinaria de Capoave, em Mauá, no ABC. Um dos alvos do protesto dos trabalhadores é o projeto de lei de autoria do senador José Serra, do PSDB, que pretende reduzir o papel da Petrobras na operação do pré-sal. Veja na reportagem de Caroline Campos. O ato faz parte da série de manifestações que os petroleiros têm realizado para defender a Petrobras e a exploração do pré-sal. Os trabalhadores são contra o plano de gestão e negócios aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, que prevê venda de patrimônio e cortes em investimentos. Esse programa prevê um desinvestimento só na venda de ativos na ordem de mais de 50 bilhões de dólares. Muitas vezes pode atingir refinarias pequenas, terminais, termoelétricas, fábricas de fertilizantes. E isso é uma privatização, isso vai gerar um desemprego muito grande. O mundo inteiro compra ações da Petrobras. O mundo inteiro tem interesse no nosso petróleo. Também preocupa aos petroleiros o projeto de lei apresentado pelo senador José Serra, do PSDB, que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal, o que para os petroleiros prejudica trabalhadores e toda a população brasileira. Vai tirar os investimentos que serão colocados na saúde e educação, que é 75% desse recurso vai para a educação e os 25% para a saúde. Isso vai afetar as nossas gerações futuras. E nós queremos que isso funcione para quem? Para nossos filhos, para nossos netos, as gerações que estão vindo. Os petroleiros lembram que chegaram a ser agredidos em Brasília, quando tentavam convencer os senadores de que o projeto de José Serra fere interesses de todo o país. No início que esse projeto seria votado no regime de urgência, o Serra tinha 59 assinaturas de apoio. Com o nosso convencimento em uma semana, nós derrubamos isso para 42. E isso custou nosso, do movimento sindical, alguns de nós apanhamos lá no Congresso, fomos detidos pela polícia legislativa, mas não desistimos. Em defesa da Petrobras, os petroleiros já aprovaram uma greve nacional na próxima sexta-feira. Não tenham medo dos patrões, dos gerentes, de perder o seu trabalho. Aqui ninguém não vai perder nada. Estamos aqui para ganhar. Dia 24 é onde vai ter a reunião do Conselho Administrativo da Petrobras. É uma forma de a gente mostrar para o Conselho da Petrobras, para mostrar para o governo que a gente é contra esse modelo de privatização.